Ó Deus sagrado, que te envolve as montanhas, com todo o cuidado pelo amor, enquanto a chama vem, todo dia te levanta. Tudo que verá ao teu lado, como o álbum da promessa, com o álbum pintado pra adorar. A berna fazendo o mel, vale o tempo que não voou, a estrela caiu no céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ter tudo. Todo dia de viver, para ter o que for e ter tudo. Sim, todo mundo é sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. Amado que faz o pano, vale a luz dos seus corpos. Lembra que o sono é sagrado, e alimenta de horizontes, o tempo agotado. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ter tudo. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ter tudo. Sim, todo amor é sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. Amado que faz o pano, vale a luz dos seus corpos. Lembra que o sono é sagrado, e alimenta de horizontes, o tempo agotado de viver. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ter tudo. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ter tudo. Música O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ter tudo. Amém. O pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir-se ao calor e ter dor. Todo dia é de viver, para ver o que for e ter dor. Todo dia é de viver, para ver o que for e ter dor.